Música Fala aí pessoal, estamos aqui na Universidade Federal do ABC, estou aqui com o Tiago Olá, tudo bom? Aluno de mestrado aqui e hoje a nossa meta é fazer uma impressão 3D em um material chamado quitosana e o Tiago ele vai dar um passo a passo aí bem resumido só para a compreensão de todos, ok? Bom, então basicamente o primeiro passo é você ter o teu modelo que você quer imprimir, isso você pode fazer em programas CAD e aí uma vez que você fez esse modelo e você gerou esse STL, você importa aqui no slicer no nosso caso a gente está tentando imprimir esse retângulo a gente importa no programa slicer que é ele quem vai transformar essa caixinha aqui em coordenadas para a impressora se a gente mudar para essa visualização, vocês vão ver aqui as camadas que vão ser usadas para imprimir e o caminho que a impressora vai usar para fazer a deposição do material Uma vez que você fez a configuração dos programas, então você tem aqui uma série enorme de materiais o tipo de camadas que você vai colocar, camadas de topo, camadas de base, por assim dizer o recheio do material como que vai ser, aí você vai configurar aqui o tipo de preenchimento, se vai ser alinhado como vocês viram se a impressora vai executar outros tipos de caminho, então vocês podem escolher aqui e ver a mudança que ocorre na tela anterior e aí a questão das velocidades e configurar a vazão de material e uma vez que você conseguiu setar todo esse monte de parâmetros aqui você vai exportar o G-Code, que é um código de texto que é utilizado diretamente para controle da impressora então a gente vai exportar aqui vamos fazer aqui teste 1 no caso dessa impressora específica, como fazemos muitos testes em paralelo ao invés de salvar aquele arquivo G-Code em um SD card e conectar na impressora a gente utiliza um programa que faz a comunicação com a impressora neste caso aqui o Pronterface vamos conectar aqui com a impressora aí aqui eu vou abrir o arquivo que eu acabei de gerar no Slicer aí ele vai me mostrar aqui como que a impressora vai trabalhar e aí a partir desse momento a única coisa que eu preciso fazer é apertar o botão Print logicamente eu só posso fazer isso quando eu fizer a carga do material lá na impressora eu não poderia fazer direto naquele programa lá, tudo isso passar, pular essa etapa aqui? então, essa etapa você não pode passar porque essa impressora ela não consegue ler arquivo STL diretamente ela só lê arquivo G-Code uma coisa que você pode fazer é utilizando o Orca CAD o Orca Slicer que ele é uma evolução desenvolvida pela comunidade do Slicer que é um programa onde você faz o fatiamento e envia o G-Code direto para a impressora no mesmo programa mas aqui pela versão do Slicer que a gente está utilizando a gente é obrigado a usar um outro programa para poder fazer esse envio um ponto que tem é que assim uma coisa que o pessoal da comunidade vai observar é que a interface do Slicer que a gente está utilizando ela é um pouco antiga por que isso ocorre? porque o Slicer ele originalmente foi pensado para trabalhar com a impressão de termoplástico ele não foi pensado para a impressão de hidrogéis então aqui a gente está forçando o programa para uma aplicação que ele não foi realizado e nas versões antigas a metodologia como ele calcula as vazões é mais próxima dos cálculos que a gente consegue fazer manualmente e que a gente consegue aplicar para a impressão de hidrogéis as versões mais novas elas inclusive já tem um modo aracno que é conhecido da comunidade onde você tem um algoritmo que ele consegue trabalhar com mistura de dois materiais ao mesmo tempo só que esse algoritmo para fazer os cálculos da vazão ele é bem mais complicado então a gente prefere utilizar uma versão anterior que tem um método de fatiamento mais simples só que ele é mais próximo dos cálculos teóricos que a gente está fazendo então essa daqui é a impressora que vai ser impressa a minha peça em quitosana está vendo aqui essa seringa a quitosana é esse material aqui dentro dessa seringa daí ele vai imprimir, ele deu o comando como ele já falou que ele programou lá e vai fazer camada por camada e vai ser tipo um bloquinho quadradinho esse bloquinho vai demorar em torno de uma hora uma hora e pouco para ser produzido, tá bom? quer acrescentar alguma coisa, Thiago? então aqui é a pré-carga da agulha como a gente colocou a agulha, ela estava vazia então antes de começar a imprimir a gente precisa garantir que a agulha esteja cheia agora é só dar o outro olha lá, dá o ok, o print a gente dá o print aqui e a impressora vai executar esses comandos que estão aqui no arquivo do texto só um adendo ele já setou aqui a coordenada inicial para você começar a fazer a impressão e esse setup que ele fez aqui ele fez de forma manual, tá? posicionando com essa roldaninha aqui até num ponto de referência que ele quer, tá? nessa plaquinha de vidro e é isso aí, já começou a impressão aí, tá tendo depositada a quitosana por camada, tá? daí o que que está depositando aí o modelo é como ele programou lá nesse caso vai ser um bloquinho quadrado e aí essas falhas que a gente está vendo no modelo no que está sendo depositado ocorrem por conta da presença de bolhas de ar no material aí tem todo um trabalho inicial de descobrir como que você vai tirar as bolhas geralmente a gente faz por centrifugação para garantir que não tenha bolhas na seringa isso fora toda a parte de estudo de viscosidade para que a máquina consiga processar o seu material as alturas de camada estudar a relação entre o diâmetro do material que está sendo estudado e o diâmetro da agulha aí entra a questão da vazão e depois que você acertou esses parâmetros básicos aí você já vai começar a ver a questão de formação de ponte que aí é para avaliar a capacidade de formar estruturas é verdade o problema que nós temos no trabalho com impressão 3D de hidrogés é a dificuldade de obter contraste entre o material que está sendo depositado e o fundo é muito difícil a gente conseguir obter bons parâmetros para tirar boas fotos e mesmo fazer boas imagens e você depositando direto no vidro aí você não tem problema de aderência do material com o vidro não? depois na hora dele pronto? uma coisa que a gente faz é ao invés de fazer a deposição diretamente no vidro é passar uma camada do material que você está depositando mas sem o agente que vai promover a reticulação para que você consiga usar essa camada para aderir ao seu material e para facilitar a remoção dele depois então pessoal o programa aqui é para mais ou menos 4 camadas vai durar em torno de, como eu disse de uma hora a uma hora e meia então depois a gente passa aqui para ver o resultado final da impressão, tá? então a ideia é essa aí mesmo mostrar como que você faz uma impressão sem ser daquela impressão convencional que você usa monofilamentos aqui o nosso material base é a quitosana que é o hidrogênio, tá bom? é isso aí pessoal depois eu mostro como vai ficar o resultado final e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto